O primeiro golo foi marcado logo aos 2 minutos por Saganowski, ele que conseguiu o hat-trick. É o décimo golo, conseguiu 10 golos, aliás, já no campeonato, este avançado do Vitória de Guimarães. Mesmo Saganowski, à passagem do minuto 30, fez o 2 a 0. No tempo, Kleber fez o 3 a 0 e Saganowski fez o resultado final, os 4 a 0 aos 81 minutos. A formação de Vítor Pondos não perde há 5 jornadas. Com esta vitória, o Guimarães sai da zona de Chico.